Fui à lenha E nas casas, nas aldeias O frio já vai entrando E o frio já vai entrando Pelas canas do telhado Não há bandas que me cheguem Quando o homem já está deitado Quando o homem já está deitado Tenho pena de não viver Na cidade, na capital Para me poder aquecer Na cidade, na capital Para me poder aquecer É de noite, faz escuro Está um frio de rachar Agarrei no meu capote Para me agasalhar Fui à lenha para me aquecer E o inverno vem chegando E nas casas, nas aldeias O frio já vai entrando E o frio já vai entrando E nas casas do telhado Não há bandas que me cheguem Quando o homem já está deitado Quando o homem já está deitado Tenho pena de não viver Na cidade, na capital Para me poder aquecer 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 Na cidade, na capital Na cidade, na capital E a cidade, na capital E a cidade, na capital Para me poder aquecer Na cidade, na capital